E o sentimento que desperta na folia Amor, 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 sorria E um novo dia despertou Parabéns, Argentina, campeã do mundo Fiquei feliz, acho que pela primeira vez na vida Eu torci pra Argentina Nossa, eu queria só ver o bico do bicho macrô Merda Vai se consolar com os zelens Lembra que ele foi nos zelens, tentou dar um beijo neles Ai, a Europa pesada, a Europa não dá uma adentro Não dá uma adentro, não faz um gol Ai, sempre quase, quase, quase Muito feliz, parabéns a mis amigos La vida sempre foi uma porqueria Ya lo sé En el 2003 O ano errei, mas é mais ou menos isso Amanhã os argentinos não vão trabalhar pra comemorar a Copa Nem depois de amanhã Porque estão sem emprego A companheirada fez o favor de acabar com o país Não sobrou nada Onde companheiro põe a mão Você cavou uma cova Só eles levam lucro Parece a Margarete Jacaré Que disse que ia ser ministra Sim, só faz crocodilagem A da Margarete Jacaré Seminista da cultura Que nojo Ela ia ser uma boca E no final Deus fala Não faz o corpo todo E virou isso Margarete Jacaré Ô, cadê ela vem aqui? Mamma mia Pé Ultrapassa a terra da Fafá Esperança Canta o hino Fafá Faz uma missão internacional Selfinha A selfie Pra não ter que ficar aqui Enfrentada Quem ajudou ela a subir no palanque A ganhar toda aquela quantidade de votos Que ela não ganhou Deram pra ela De algum jeito Ela se manda pro exterior Ela é uma missão internacional A gente sabe bem De qual missão internacional Você gosta A nossa esperança É uma constância Simples Assim A nossa copa é outra Nós venceremos A nossa copa da liberdade A redenção do Brasil Que tá no tic tac Tá no tic tac Essa que pra nós conta Parabéns Argentina Sem inveja nenhuma Muito pelo contrário Orgulho De tê-lo De ter um país da América do Sul Vencido um arrogante De um país francês Europeu Parabéns 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 Mas a nossa copa no Brasil É muito mais importante Porque a nossa copa É pra Não vai durar só quatro anos Vai durar muito mais Mas que a nossa liberdade Que a nossa Porque quinhentos anos Depois É prender o índio E soltar o Cabral Como falou o outro Isso não pode continuar Assim de jeito nenhum Dizem que essa foi a última decisão Da corte Ligou o último baile da corte Lembra? Dançaram 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 Dia 14 Dia 15 De novembro Para proclamar a república Já arrumei até uma rampa Para o carníssimo Só subir É um blindado Que tem até uma rampinha Ele assim fazendo Tchauzinho Entrou na rampa Fecharam Um blindado Nunca mais foi visto Uma coisa Impresionante Eu quero aproveitar E convidar vocês Para conhecer Um canal muito especial Que eu gosto muito de fazer É o Dada Para os íntimos Só para os íntimos É um canal privado Que fica no Telegram Você vai gostar Eu gosto muito de fazer Porque não tem Absolutamente Nenhuma censura Não tem que ficar pisando Em ovos Como eu faço Tenho que fazer Me obrigaram a fazer E eu posso falar A mensalidade Custa 15 reais por mês É barato É pouco Gente Pelo Conteúdo Da obra É pouco 15 reais por mês Assinatura mensal Ou trimestral Se você fizer Semestral ou anual Ainda tem desconto Ai eu quero Dada o ano todo Eu quero Dada o ano todo Não pergunte Por quem Os filhos dobram Eles dobram Por você Assine logo Está aqui A primeira descrição Dos vídeos É o link Que vai te levar Até a Ubla Da Ubla Você já vai Estar acessando Pelo Telegram Dada Para os íntimos E o Papa Já se manifestou Ele está vendo A rampa Do blindado Que o carnista Vai subir Ele já está vendo Não sobe Aquela lá Vai subir A do blindado E já correu Em defesa O campanheiro Bergoglio Já correu Em defesa Do carnice Falou que Toda condenação Dele Foi baseado Em fake news Ele é fake news Esse Não é a toque Ele já pediu Demir Ele estava com a carta De demissão Agora virou moda O Papa se demite Antes eles aguentavam Até o final É que nem casamento Antes tinha que aguentar O casamento Agora Você para Ele fala Eu já assinei Já fiquei doente Daqui a pouco Vai ter mais Papa Aposentado Demitido Do que Na cadeira De Pedro Eu Ele já falou Isso Como esse Papa Lacra 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 Não dá uma Adentura O Vaticano Todo Contra ele Então uma coisa Está igual aqui A companheirada Está apavorada Fala Assina logo Essa carta Fala que assinou Faz 10 anos Assinou Faz 3 dias E olha lá Mas o Santão Continua Querendo Tirar O acampamento Lá Do Brasília Vão Tirar Ele Da cadeira Dele Ele que não Tome cuidado E o Poste Sabe O poste Virou e voltou Com aquela história De mais de uma Televisão E ostentação Ai Que gente Esquisita Fica Vou cair na mão Dessa gente Dá medo Essa gente Não leva você Para lugar nenhum Isso não faz nada Ai não Ela está chegando Ai não Para Olha a música A Fran É assim A Fran Ela entra Sem pedir Ela vai com a bota Na porta Fran O zap dela Está nas descrições Do vídeo Você sabe O que significa Essa música Eu não posso Mostrar aqui Mas você sabe O que ela lembra E ela continua Boa Elas continuam Boas Qualidade De primeira Liga No Whatsapp Da Fran E você vai Ai que nojo Você vai adorar Simples assim Ai o BD Também na mesma Onda Do Papa Falou Aquilo lá Vai entrar No blindando No A roupa Do blindado E já Falou Assim O BD Falou assim Fala pra ele Não tem agenda Pra ele Esse ano Eu estou aqui Preocupado Com o meu filho Que já está quase Na rampa Do blindado Também Aquele menino De prodígio Filho do BD Faz uma Atrás da outra E aí Ele queria Ai o caro Nessa Queria um encontro Com Não sei E o BD Já percebendo Pra não passar Mais vergonha Porque ele só passa Vergonha Não erra a saída A pergunta Suplecer Onde eu estou Né O BD Falou Só falta você Receber um Que sai daqui Já sobe a rampa Do Do blindado É Mais uma vergonha Você faz Ele falou assim Não Fala que não tem Azenda Ele só falou Que não vem Também Ai Perder a viagem Fala com o mito Vem Encontra com o mito Vem de máscara Você gosta de máscara Usa máscara Simples Assim Eu fiquei muito feliz Ontem Fiquei muito feliz Fui lá no comando do sudeste Nibirapuera Encontrei gente assim Maravilhosa Tem até um vídeo Aqui Aqui mesmo No No youtube Tem um vídeo Da 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 Minha massagem Por ali A tarde Foi muito legal Muito cheio Muita gente Brasil Olha Cada dia melhor Muito obrigado Eu quero Agora Como Sempre Agradecer Muito obrigado Zenith Silvestre Minha querida Obrigado De coração Obrigado Claudinho Leite Por tudo Que vocês Fizeram Por mim Continuo Fazendo Vocês Confiaram O talento De vocês A este Canal Muito obrigado Obrigado Felipe Gimenez Você Com a Contagem Pública Dos votos Claro Que nós Teremos Isso Vamos Acabar Logo Com Essa Palhaçada Meus Amigos Médicos Meus Amigos Médicos Paulo Zubarão Beto Gordo Evânio Cerqueira Vocês Nunca Se Venderam Aos Laboratórios Muito Obrigado A você Que está Aí Por tudo Que você Faz Por mim As coisas Lindas Que você Escreve Te vejo Lá nos Íntimos Muito Obrigado Tchau 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 Zenith Ai 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 Que Nojo Fui Tchau